Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando os produtos que eu nunca me enjoei, que eu nunca cansei. Eu tenho, e aí eu uso, aí vocês dizem, para de usar esse produto, e eu maceto e continuo usando. Só que, gurias, eu nunca enjoei, é absurdo, é favorito? Alguns sim. Mas eles são maravilhosos, e aí eu não consigo parar de usar, e eu não entendo quem não gosta, porque tem, tá? Tem produto aqui que muita gente não gosta. Então hoje a maquiagem é só com os produtos que eu nunca me enjoei. O primeiro produto, mas não menos importante, eu uso aí por base de um ano e meio, na verdade eu nem sei quando lançou, mas já faz muito tempo, que é a Bruma da Nina Secrets. Essa provavelmente é o meu terceiro frasquinho, gurias. Eu não enjoei dessa Bruma, porque eu amo o cheiro dela, eu amo o vício que ela dá na pele, e eu tô louca pra testar a nova base da Nina. Que é Bruna também, né? Que às vezes dá tilt, que eu sou íntima, né? Ai, que piada. Só que eu não comprei, gente, eu fico ansiosa pra receber e não compro. Ai, é uma loucura, é uma loucura. Ai, eu amo, amo. Já vi gente dizer que acha essa Bruma oleosa. É nada, menina. Deixa a tua pele absorver que vai ficar linda o dia inteiro. A gente tem uma grande história com bases aqui nesse canal, né? Já usei muito o Revlon, já usei muito aquela base da Kat Von D. Que mais? Nossa, eu usava muita base mais importada no início. Só que agora, gurias, desde quando a Bruna lançou, eu não paro de usar. Vocês veem, vocês percebem isso. E é sempre a minha primeira opção. É sempre, eu vou olhar, pega da Bruna. Eu vou pra casa, porque eu sei que eu vou numa festa depois. Festa, tipo, aniversário. Pega a base da Bruna. Eu não entendo também, é um vício. Eu fico extremamente chateada quando eu vejo as pessoas não gostando da base. Me revolto, mas faço parte. A minha cor é a F30. E eu vou fazer aqui uma coberturinha linda. Tem um produto que me acompanha há muito tempo. Desde a época que eu fazia atendimentos direto. Gravava maquiando cliente aqui pra vocês no canal. E até hoje, se acaba, eu recompro, porque eu amo. Que é o corretivo da Natura Una. Essa aqui é a Claro 20. Eu acho que é o Claro 20, né? Vai que eu peguei errado? Pera aí. É o Claro 20. Ele fica muito, muito cremosinho. O que eu mais gosto desse corretivo é porque ele parece um mousse. E ele não marca as linhas de expressões. Só que ele não chega a ser um corretivo hidratante. Só que ele não é completamente seco também. Tu consegue selar a tua pele depois sem ficar ressecada. Gente, isso é maravilhoso. Esse é um corretivo de anos luz, né, gurias? Meu Deus. Eu usava na época do Natura Aquarela. Pelo amor de Jesus. Eu amo absurdamente a cobertura dele. Ele é linda demais. A durabilidade perfeita também. E vira e mexe, linda. Ele tá na promoção. Tem dois produtos que eu conheci o ano passado e que eu sou viciada. O primeiro, o iluminador da Shiglam. Gente, tá quase acabando. Tudo bem que não vem muito aqui dentro dessa embalagem, mas ele é maravilhoso. E o blush da Rafa Kalimann com a Quentes Berenice. Esse blush é simplesmente tudo na minha vida. Ele é uma iluminação, um tom de rosa. Ele não chega a ser o meu blush favorito, porque eu acho que eu queria a cor do rosa mais quente. Mas a cintilância dele é perfeita. Eu gosto de misturar o blush com o próprio iluminador, pra ficar ainda mais acetinado. E vou colocar aqui com esse pincel, que é bem fofinho da RK. Eu amo, amo, amo demais. Olha, isso aqui, gente, é lindo. Tá, olha aqui, ó. Tu que tá falando que eu boto chinelo no rosto, eu vou bem te dizer que a coisa mais linda que tem... Eu acho lindo a pessoa que tá com blushzinho bem marcadinho. Até pessoalmente, viu? Claro, né? Salvo exageros, não é exagero. Mas um pouquinho mais forte do que tu tá acostumada, dá uma carinha de saúde, jurô. Fica lindo. Eu me sinto linda, né? É isso que importa. E com o pincelzinho menor, eu vou aplicar o iluminador. Uou, que lindo. Ele é um iluminador mais manteiga. Ele é bem claro, mas ele tem um leve tom de dourado. O que eu gosto, porque a gente tá muito acostumada a ver iluminador clarinho. Rosado, né, gurias? É lindo, é lindo. Mas, poxa, todos não, né? Não precisa ser todos rosado. Não tá tão antigo pra ti, o corretivo da Natura não te convenceu. E esse aqui, que foi o primeiro press kit que eu recebi, depois o da Bruna Tavares, que foi o primeiro de todos, de uma marca, primeira vez que Vizela me notou, era a coleção de pós. Se eu não me engano, eles lançaram base, batom, corretivo, ou base, corretivo, batom e depois os pós. Foi um dos primeiros produtos que eles lançaram. E esse, gente, era uma batedeira. Coisa mais linda, era maravilhoso. Eu tinha um negocinho de coisa bolo, sabe? Maravilhoso. Ih, eu me apaixonei nesse pó de um nível que eu compro, recompro e eu compro. Acabo e eu compro porque eu amo, eu acho lindo. E eu não vejo os pós nacionais com brilhinho tão bonito quanto o Satin Powder. Real. Bom, pra quem tá chegando agora, com esta informação, tu vai entender porque que eu amo tanto a linha Satin, né? De base corretivo. Quase que uma memória emocional. Pelezinha pronta, bem seladinha. E essa é uma das minhas peles favoritas, acho muito lindo. Agora a gente vai falar de batom, minha linda. Eu amo vários batons, vários mesmo. Eu já usei muito da Bruna Tavares, hoje já não uso tanto, porque ela trocou de embalagem, os meus venceram e acabei não comprando mais. Uso muito Nina Secrets, Boca Rosa, mas o batom da Dridge é um batom que eu sempre pego. Eu acho todas as cores super coringas e esse vermelho é muito bonito, que é o vermelho número 10. Eu acho bom o sensorial dele, sabe? Tem um mentolado muito gostoso. Olha a pigmentação disso, gente. Muito lindo. Meu Deus, olha. Muito bonito, né? Muito, muito, muito lindo. Essa cor é uma das minhas favoritas, assim. Eu amo vários tons de vermelho, né? Tem o vermelho perfeito, que pra mim é tipo aquele, mas eu amo várias cores e essa é uma das cores que eu amo. É algo mais invernal, assim, né? Lindo. Vamos pro nosso último produto. E, gente, eu sou viciada nessa paleta. Quem faz meus cursos de automaquiagem, profissional, quem assiste os meus vídeos do YouTube, tem certeza que sabe. Que é a paleta da Eudora. Essa aqui é a Glam. Red Diamond Glam. Gente, eu amo essa paleta. Absurdamente. Olha aqui. São muitas cores. Olha eu espiando. São muitas cores. Aqui são cores de iluminador. E eu acho que isso aqui é muito versátil. Eu já usei, simplesmente, todas as cores que tem aqui. E eu quero fazer uma maquiagem... Sabe, a minha cor favorita, na verdade, é essa aqui, ó. Olha isso, juro. Ele é lindo. Eu vou fazer uma make com esta cor. Tira o acúmulo de corretivo e base, etc, etc. Com o meu próprio dedinho, eu já vou aplicar aqui. E vou usar esse tonzinho de marrom pra fazer um côncavozinho. Tô fazendo aquele olhinho bem clássico. Agora é só aplicar o marrom aqui no cantinho externo. E trabalhar muito esse esfumado. Essa paletinha tem esse tom de marrom que eu vou fazer tipo um delineadinho. Vai ficar bem fofo. Vou aplicar aqui na raiz dos cílios, ó. Tá vendo como constrói camadas? Minhas alunas tudo querem me matar, né? Que eu só recomendo essa paleta. E normalmente não tem em ciclo, tá? Na revistinha, vocês têm que olhar no site. Eu amo, olha, esse delineadinho esfumadinho bem rente aos cílios. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel a sombra preta que tem na paleta. E vou aplicar bem na raiz. Nossa, me lembra muito a Thaynara de 2018 isso, hein? Fazia muita maquiagem assim. Gente, nem eu sabia que eu precisava ver a Thaynara de 2018 de novo. Como essa maquiagem tem a minha cara, juro. E pra terminar esse vídeo, o último produto que eu até hoje não enjoei é a máscara. Essa aqui, putz, Big Lashes da Bruna Tavares. Pra mim, ela é maravilhosa, assim. Eu amo o aplicador dela também, vou te mostrar. É um aplicador que tem muito tipo de cerda. É de silicone também. E ele agarra nos cílios. É maravilhoso. Normalmente, eu vou aplicando um pouquinho de cada lado do pincel. Porque aí parece que tu tá aplicando com mais de uma máscara. Como é super irregular as cerdas, eu aplico primeiro de um cantinho. E já deposita horrores de produto. Aí eu giro, aplico de outro cantinho. E assim eu vou brincando com as cerdas. Gente, é volume que vocês querem? Ó, é volume? Tá pra ti? Tem como terminar esse vídeo triste? Não tem como terminar esse vídeo triste se eu só usei produtos que eu amo, gente. Eu amo. Olha só, vou falar um por um deles por cima. Mas eu acredito que eu expliquei bem o porquê que eu gosto, né? Mas vamos dar uma recapitulada. Em poucas palavras, hidrata muito a pele e deixa um viço perfeito. Amo. Acho uma das melhores bases do mercado nacional. Por conta dos ativos, mas também pelo acabamento dela. Não deixa a tua pele ressecada, eu acho lindo. Eu não sei porque que eu amo tanto, mas eu acredito fortemente que é pela textura. Os dois têm a textura tão fininha que não marca a pele, sabe? E eu amo isso. Melhor pó pra, sei lá, tanto a região das olheiras quanto o rosto. Pra quem gosta de brilhinho, sim. Pó, gente, é minha paixão. Eu amo vários pós. Vários mesmo. Mas com brilhinho, esse é o que eu mais gosto. O preço é muito bom. É alta cobertura. Ele só não fica completamente mate, tá? Ele transfere. Mas tudo bem, né? O resto já é muito bom. Uma das paletas nacionais que tem mais opções de cores do mercado. E cores usáveis mesmo, sabe? Se vai usar um rosa, tem um rosa bonito. Vários tons de marrom. Atinge muita gente. Isso aqui pra maquiador, cara. E tu que gosta muito de maquiagem, é muito legal. E os últimos dois produtos. Esse corretivo, alta cobertura, belíssimo, tudo de bom. Natura, que é uma marca que eu amo. E essa máscara é uma das máscaras que mais dá volume. Que eu conheço. Assim, gente. Eu tenho muita máscara favorita. Mas eu tenho o meu top 3. E essa aqui tá no top 3. Eu amo. Ai, minhas bonecas. O que vocês acharam desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Te inscreve no canal. Pra ver se a gente chega de uma vez. São 900 mil inscritos. Obrigada por assistir até o final. Me segue no Instagram também. É arroba reis tainara. Um beijo. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. E tchau.